Olá, população de Raposa, estamos nesse momento em frente à barreira montada no início da nossa cidade de Raposa. Recebemos agora a visita do promotor Reinaldo, promotor de justiça da nossa cidade. Bom dia a todos, Reinaldo Campos Castro Júnior, promotor de justiça de Raposa. Eu vim fazer, o Ministério Público foi autor da ação do Serviço em Raposa, representado por mim com um dos subscritores e autores da ação, que decretou o afastamento social, pediu o afastamento social através de direção judicial, concedida pela Vale de Direitos Fusos Coletivos e efetivado pelo Governo do Estado e aqui na cidade de Raposa através do decreto da prefeita. Eu queria pedir a colaboração e a compreensão de todos, que o Ministério Público, o município aqui representado, a Polícia Militar aqui representada pelo Capitão Santana, estamos todos nós imbuídos da defesa e preservação da vida, para superarmos o mais breve possível esse momento difícil por qual todos nós passamos. Então, peço a colaboração e a consciência de todo cidadão para que observe as normas legais e os decretos estaduais e municipais que foram editados para proteger a população da Grande Ilha de São Luís. Muito obrigado.